Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Frartur. Hoje a gente vai jogar a revanche do 007 no Nintendo 64 junto com o meu pai. Isso aí. Chegamos, passamos muito dos 60 likes, né? A última vez que eu olhei estava perto dos 120, quase no dobro. Agora a gente vai jogar o nosso 007 na revanche, certo? Não é a melhor de 5, nem no outro vídeo. Quem fizer 5 vitórias vence dessa vez e vamos para o jogo. E estamos terminados. Eu sou o Mayday e o Arthur é o James Bond. Eu não lembro qual é o botão que faz as coisas. E eu achei o golpe de Karate aqui, cadê a... Tá, não é isso que eu quero. Eu já peguei a arma. Ah, caramba. Será que eu não tenho arma por isso? Ah, eu peguei, acho que não é arma. Ah, não. Tá, onde é que é tiro? Não, não é aqui que é tiro. Ah, meu Deus. Ah, achei. Achei munição. Agora vamos atrás do Artulino. Ah, não vale. Eu estou sem arma. Achei. Olha que é tiro. Vamos lá. Agora, o ruim é a gente se encontrar, né? Cadê tu? Eu acho que tu tá aqui por... Ah, o ruim é que esse cenário é todo bugado aqui. Uma hora tá fechado, tá aberto. Acho que tu tá lá embaixo. O ruim é o que eu achar. Ele dá um pulo aqui, ó. É bom se ele pular. Se eu andei te matar. Tá aqui por baixo. Ah, tá do outro lado dessa parede. Ah, dá. Trazer a volta. Pessoal, eu já não esqueço, hein? Já deixa o likezinho e se inscreve no canal. Muito importante. Uma hora depois. Passou o pontinho rosa. Artur é o pontinho vermelho no mapa. Ah, dó. O ruim é a gente se achar. Esses mapas são muito confusos. Eu tenho outra arma. Ah, essa aqui é ralada. Deixa eu ver. Essa. E a pistalinha. Ah, eu voltei pro mesmo lugar. Ah, como eu sou burro. É claro. Tá, vamos descer. Agora eu desço por onde? Por aqui. Ah, moleque doido. Agora eu te achei. Agora aqui, ó. 3, 2, 1. Te matei. Ai, caramba. Te matei. Te matei, te matei. Ah, vai. Ainda tem. Ah, tu tá em cima, irmão? Ali é que mira. Ah, cadê? Ah, tá aqui. Tá por aqui, né? Tá por aqui. Cadê? Ah, tá mesmo. Como é que eu vou subir agora pra te matar? Não sei. Não sei. Vem, vem. Ah, mira pra baixo, mulher. Eu acho que ela vai morrer, se não, mulher. Ai, como... Morreu. Ah, tá aqui em cima de mim. Ah, como é que eu subo agora? Tá, vamos ver. Ah, achei alguma coisa aqui. Ah, colete é prova de bala, perfeito. Agora nunca vai conseguir me matar. Por quê? Porque eu tô com colete. Colete. Oh, meu Deus, cadê? Aqui tem uma rampinha. Já era pra te cantar com essa. Ah! Ah, eu tô... Eu tô apertando o outro botão, não vale. É o quadrado que eu tiro. Ah, é uma mulher? É. Toma, toma, toma. Ai, ai, ai. Ai, eu não dá, essa minha irmã tô boa. É, volta, volta, volta. Ah, droga. Ah, para, para, para. Ai, ai, ai. Ai, mas que... Não dá o tal. Ai! Ai, que que... Para de trocar. Já era. Ai, 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 atira. Ah, droga. Ai, ai, ai. Não. Eu ganhei porque eu tava com o colete, hein. Isso não vale. A gente não achou a Golden Gama. Não. Ainda. Vamos ver. Será que... Não vale matar sem arma. Hã? Não vale matar sem arma. Tá bom. Olha só. Ah, depois. Espera aí. Aqui. Ah, não. Como é que peito? Ah, não. Tá aqui por um cara. Duas horas depois. Caiu pra casa. Uau! Ah! Não, matei! Uau! Start start. Levanta, mulher. Eu pego uma pistolinha. Ah, que saco isso. Foi? Olha isso. Ficou preso? Espera aí. Ah, olha. Tá. Deixa eu ver se eu subir. Não sei. Não sei. Subi, desci. Agora... Ah, recarregar no bolinha. Ah, te achei. Ah, recarregar no bolinha. Ah, foi. Ah, não vale, não vale. Ah, minha bala. Ah, recarrega, recarrega. Ah, não foge. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Mas não vem porque é cagão. A bala não alcança. Onde é que mira? Não sei. Ah, aqui eu boto pra baixo e o bagulho vai pra cima. Ah, recarregar no bolinha, recarrega. Eu tenho outra arma, sabe? Ah, tem uma pistolinha. Obrigada. A pistolinha é só uma na cabeça. Ai! Ah, não! Ah, foi. É a Godengã? Não, é só uma pistolinha mesmo com silenciador. A Godengã é a arma mais bugada do jogo, né? Ela nem é pelona, ela é bugada, ela passa uma arminha de plástico. A gente não passou por ela ainda, né? Eu tenho uma pistolinha. Ah, droga. O Hulk é que a gente não dá pra ver a nossa vida, né? Ah. A gente não sabe se tá morrendo, se tá vivendo. Eles dão um pulo, ó. Ele podia pular aqui, então chega mais rápido. 3 horas depois. Ah, porra! Ah, é que é uma balandra. Carrega? Já, já pra casa. Vai, vai, vai. Ah, matei! Não deu tempo de trocar de arma. Nós dois. Ui. Aperta Stark, levanta amanhã. Olha, já tá ali. Eu já vou te pegar. Ah, você tá aqui atrás? Não, eu tô subindo ali, mas eu já peguei a minha arminha boa. Cadê minha arminha boa? Essa aqui. 3, 2, 1, for. No zóio, no zóio. Ah, mira! Ai, eu vou morrer! Ai, corre, 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 corre! Ah, tá tudo sangrento. Ah, olha. Ah, não, 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 fã. Ah, morre. Morre! Sai, sai, sai. Morre. Pegar o cão, mano. Ah, nada errado. Morre, morre! Ah, morre! Não! Nossa, seu... Ah, não morreu! Mandei! Nossa! Tá quanto? 3 a 2? 2 a 2? Ai. Pai, perta, sai. 3 a 2. Cadê eu, meu Deus? Ah, eu preciso de uma arma. Dois mil anos depois. Tá lá em cima. Eu subo aqui e te mato. Não tem problema. Não se abaixa muito senão que não aparece no vídeo aí. Não, tu já tá doendo tudo isso aguentado. Já era. Ah, não vale. 3 a 3. Onde é que tu reviveu agora? Lá, doutor? Lá embaixo, te matei. Já te matei. 3, 2, 1, te matei. Ah, não vale. Eu tô sem arma. Ah, vem nascer. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, já. Ah, malandro. Tá escondido aqui, né? Ah, eu te peguei. Ah, não. Eu tô preso. Caiu tua casa. Morre, morre, morre. Ai, recarrega, recarrega. Não só, Headshot Vai, vai! Headshot, headshot Headshot Ah não, ah tô sem bala Ah, acerta! Ah, ah tô sem bala! Ah, minha vida tá lá pra cima! Ah! Minha vida tá lá lá pra cima! Quatro! Vai lá! Mais uma eu ganho! Hum, é mesmo! Mas tu pegou uma vez? Só na primeira, também pode pegar Mas eu não sei de que tá! Deixa eu achar Ó, quatro é claro! Última, hein! Quem matar, matou! E sem choro! Não! Montagem regressiva pro tiroteio Pessoal, já deixa o likezinho e se inscreve no canal, hein! Se tiver querendo uma terceira parte, já sabe, hein! Mete o dedo, tapa no dedão ali uns 60 likes Já faz a re-evanche Que agora eu vou ganhar de novo E o Arthur vai ficar babo E o Arthur vai ficar babo Mas o cara é ninja dos espião dos James Bond Opa! Ai 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 ai! Tem quatro barras Como é que é jeito aqui? A mira Ah, não! Gostei! 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 A primeira também foi 5 a 4, só que pra mim Pra ter o desempate 60 likes, hein pessoal! Manda pro pessoal Dá o tapa no dedão! Tá no dedão! Isso aí! 60 likes, a gente tem a parte 3 Pra decidir quem é o espião dos espiões, certo? O Arthur vai dar uma treinadinha Pra não ficar de chororô Eu vou dar uma treinadinha Pra não ficar bugando aqui Não sabia pra onde que eu tô indo Deixa o likezinho e se inscreve Porque é um canal muito importante, hein? Passe também na aula de história da Web 3.0 Muito obrigado e tchau tchau! Tchau!